Mas aí você, Cintia Lima, sempre estavam se encontrando e tem história, gente, beijo pra Cintia, amo Cintia, mas vocês sempre estavam se encontrando em velório. Atenção, você que está assistindo agora, velório, enterro, casamento. Olha, gente, Cintia Lima e você, a gente dá risada por causa disso, vocês duas bateram o recorde. Todos, todos. Qual velório que você não foi e que se arrependeu de não ter ido? Não foi de arrependimento, foi um acaso. Um acaso. Foi o da Hebe. Eu estava viajando, eu estava em Fortaleza. Fortaleza. Fazendo portal quando ela faleceu. Nossa, aí você ficou... E aí eu recebi a notícia quando eu cheguei lá. Aí ficou triste, porque você encontrava com ela sempre, né? Sim, porque ela fez parte da emissora, né? É. A gente chegou, cheguei no dia da estreia dela, que foi ao vivo, que a gente recebeu aquela quantidade de celebridades que foram prestigiá-la. Eu entrei ao vivo no programa, né? Nossa. Com ela, e depois entrei ao vivo no TV Fama, a chegada dela no programa. Então, assim, a gente teve um contato. Eu tive contato com ela, você teve contato com ela. Então foi triste por eu não ter ido lá. Qual velório que marcou mais? Eu acho que um dos que me marcaram, assim, foi o Clodovil. Clodovil. Foi o Clodovil. Cíntia estava lá, não, né? Eu e Cíntia. Eu ainda vou entrevistar a Cíntia. A Cíntia, coitada Cíntia. Ela virou, né? Virou a noite. Ela foi, ela foi. Ela dobrou. A gente... Eu não fui pro plantão. Eu fui num determinado horário e depois... Eu não me lembro quem foi me cobrir na hora. Ou foi alguém à noite e eu fui de manhã. Eu fui de manhã. Meu Deus. Isso, eu fui de manhã. Eu fui, acho que, às sete, oito horas da manhã. Mas aí, aí tem o velório. Casamentos. Casamentos foram vários, casamentos que você fez. Sim. E que teve casamentos que duram até hoje. E casamentos que não duram até hoje. Né, Brasil? Então, vamos falar do que dura até hoje. Qual que você cobriu? Fernanda Souza e Tiaguinho. Fernanda Souza e Tiaguinho duram até hoje. É verdade. Foi um casamento... Babado. Foi. Foi um tumulto. E qual que você fez que... É melhor não falar. Foi do Ronaldo. Não. Que eu não... Do Dado Cicarelli, não. Qual que você fez que não durou nada. Assim, pouco tempo. Acho que o recorde foi do Ronaldo, né? Foi. Do Cicarelli. Esse não deu nem tempo. Esse foi. Do Pato. Do Pato. Fez do Pato? Não, a gente não foi. Não foi do Pato. Não. Do Pato, a gente foi no Rio. Ah. No Rio, a gente foi. É. Foi equipe do Rio. Daqui de São Paulo, que não durou e que eu fui... São tantos, né, Coraça? Ô, meu Deus. Muita história, né? Muita história, amiga. Deixa pra lá. É muita história. É muito casamento. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.